Bom, vereador Paulo Lopes, seis meses de administração do prefeito doutor Pessoa. Que análise, na sua concepção, é possível fazer? Nós temos acompanhado, Tony, toda essa gestão. Fomos eleitos pelo PSDB, a cidade de Teresina nos colocou na oposição, a cidade entendeu por uma mudança. Nós defendemos sempre o modelo de gestão que fez muito por essa cidade. Tivemos grandes prefeitos, grandes gestões. O prefeito Firmino, que nos deixou recentemente, deixou um legado muito grande de obras, de preocupação com essa cidade, de planejar a cidade. E isso a cidade de Teresina passou a esperar e também desejar dos gestores. De janeiro para cá, a gente tem acompanhado lá na Câmara Municipal, a gestão municipal. Temos tido uma preocupação grande e a cidade de Teresina tem visto. Uma gestão que, com poucos meses, tem tido várias mudanças, a gente fica preocupado. Gestores que a gente sabe que, muitas vezes, essas mudanças, elas acontecem naturalmente. A adequação, um determinado gestor, ele é mais importante em outra secretaria, a gente entende. Mas o que nós percebemos é que parece que falta, assim, um comando, falta, como se diz, um projeto, uma integração de equipe. Mas acreditamos que isso é possível, desde que haja um comprometimento. E nós estamos na Câmara Municipal, acompanhando tudo isso e esperando que a cidade de Teresina continue a avançar, como sempre avançou, nas gestões tucanas e também, principalmente, nesses últimos oito anos do prefeito Firmino Filipe. E com relação à CPI dos transportes, vereador? A CPI dos transportes, nós nunca vimos uma situação tão dramática como essa que o transporte público da nossa capital está vivendo. Sabemos que o transporte público é um grande desafio para a cidade. Prefeito Firmino, ex-prefeito Silvio, fizeram um planejamento para isso. Em 2008, foi feito um projeto que chegou onde foi, os estudos levaram ao plano diretor de transporte, tudo da capital. A Câmara participou. A Câmara participou, passou por esta casa. A sociedade participou. A sociedade participou, teve as audiências públicas. E foi estabelecido esse modelo, que é o Integra. Esse modelo, ele existe no mundo todo, não só no Brasil. Curitiba sempre foi uma referência, até para outros países. E Teresina adotou esse modelo, onde foram construídas as estações de passageiros, os corredores exclusivos, foram construídos os terminais de integração. E na hora que estavam sendo implantadas as linhas, vamos dizer assim, dos bairros, as linhas alimentadoras, as linhas trocais, houve a chegada da pandemia. E isso fez com que tivesse dificuldade na implementação. Inclusive, alguns terminais, eles não puderam funcionar no momento adequado. E o que é que aconteceu? Muito, o sistema perdeu o passageiro. E o sistema começou a ter problema. E isso nós estamos lá, acompanhando e vendo, do depoimento lá dos representantes das empresas, dos consórcios, dos depoimentos nas oitivas. E o que é que a gente espera? É que a comissão, ela possa, ouvindo, como eu já falei, os empresários, ouvindo os representantes dos consórcios, o setor de que vai ser chamado agora. E os ex-gestores da S-Trans também já estiveram nessa casa fazendo o seu depoimento. E agora nós aguardamos que o novo gestor da S-Trans, ele seja convocado. Inclusive, Tônio, foi uma surpresa para nós, terça-feira, porque nós imaginávamos que na quinta seriam chamados novos gestores. E na quarta-feira, na sessão, quando a gente viu a programação sendo divulgada na imprensa, e lá na própria Câmara Municipal, nós até falamos e perguntamos por que que quinta-feira os novos gestores não foram ouvidos. E aí houve uma explicação da presidência e da comissão, dizendo que eles devem ser ouvidos agora, nas próximas oitivas. Esperamos atentamente isso, por quê? Porque o problema de transporte da nossa capital, ele tem que ser resolvido pela gestão municipal. O executivo é que é responsável. A Câmara, através da comissão parlamentar de inquérito, nós fazemos parte, como vereador, do plenário, que vai passar por lá. Nós estamos ansiosos, porque nós iremos indicar aquilo que foi ouvido lá, os depoimentos, as dificuldades, os problemas, e iremos encaminhar através da CPI, da comissão parlamentar de inquérito. E a gestão municipal tem essa responsabilidade de dar a solução do transporte público aqui da nossa capital. O senhor falou que nunca tinha visto uma situação tão dramática. Eu, por exemplo, entrevistei outro dia um motorista de ônibus e ele me afirma que está com seis meses de salário em atraso. Já tinha visto salário em atraso em empresa de ônibus com todo esse tempo, prolongar-se por tanto tempo, vereador? Para nós e para a cidade de Teresina, como você falou, é algo que nos surpreende. Até porque o que nós temos ouvido dos empresários, dos representantes dos consórcios, é de que não está havendo um diálogo com a gestão. Isso a gente tem ouvido lá na Câmara, na comissão parlamentar de inquérito. Isso nos preocupa, até porque tem que ter o diálogo. A gestão anterior, sabemos das dificuldades e essas dificuldades que tiveram que ser resolvidas, resolvidas, inclusive através da Justiça e do Ministério Público. Os acordos foram acordos judiciais e a nova gestão tem que fazer a mesma coisa. Tem que sentar, tem que chamar as empresas, tem que chamar os empresários e os consórcios. Assim, para isso existe o contrato. E através desse contrato, do cumprimento das suas cláusulas, é que o transporte pobre pode evoluir. Mas sabemos, e isso tem sido dito, A queda no número de passageiros foi muito grande por conta da pandemia. E isso é um grande desafio. Mas a gestão tem que chamar, sentar, para poder dar os encaminhamentos. Só para finalizar a nossa entrevista, vereador Paulo, como é que o senhor está vendo essa ausência de realizações em Teresina, que sempre foi uma cidade considerada aqui na região nordeste, um canteiro de obras. Sempre teve muitas obras em andamento. E consta que a administração anterior, do ex-prefeito Firmino Filho, deixou um grande volume de recursos contratados, cerca de quase 2 bilhões de reais em contratos de financiamento. Como é que o senhor vê essa situação? Tony, por diversas vezes, inclusive, nós tivemos em Brasília, com o prefeito Firmino Filho, secretário de Planejamento, com toda a equipe, buscando recursos de convênios para a cidade de Teresina. Tivemos o apoio da nossa bancada federal, isso tem que ser dito. Obras grandes, como a Galeria do Torquato Neto, 71 milhões, Galeria do São Pedro, 83 milhões, Viaduto, ali da Tabuleta, 25 milhões, Via Marginal Puti Sul, as três etapas, 65 milhões. Então, essas obras, apenas obras aqui da nossa Zona Sul. E temos obras em toda a cidade, pontes e outras obras importantes, e avenidas também, obras de mobilidade urbana, principalmente. O que nos preocupa é que outras obras, elas precisam ser implementadas. E nós estamos vendo que apenas essas obras, que foram planejadas pela nossa gestão, elas estão aí para a cidade. Mas nós queremos que a cidade também continue a avançar, porque essas obras são importantes, mas outras obras têm que ser apresentadas para a cidade. Foi anunciado aí que nos 100 dias, várias obras iriam ser entregues para a cidade, e o que nós vimos foi que essas obras que foram entregues foram ainda as obras da nossa gestão. A gente entende... Ou seja, obras que foram feitas pelo ex-prefeito Firmino Figo? Foram, os convênios foram, nós fomos atrás, as licitações, os contratos, as ordens de serviço. Então, essas obras, a gente sabe que o período ainda é curto da gestão, mas tem que haver um planejamento e tem que ser anunciado para a cidade aquilo que está sendo conquistado. De novo, até porque a cidade tem que continuar a avançar. E essas obras, quando terminarem, as obras que nós estamos deixando, e aí, quais são as obras que serão continuadas? É isso que a cidade espera. Mas nós estamos confiantes, a gente espera que a cidade receba esses benefícios, até porque a cidade, ela merece e precisa avançar, como sempre fez ao longo dos anos. E na sua opinião, como vereador de Terezinha, o PSDB mudando agora de assunto, completamente, o PSDB deve lançar candidato a governador? O PSDB... E seria o doutor Silvio uma alternativa possível dentro do partido e da oposição? O PSDB sempre teve uma história aqui na cidade de Terezinha, e nós sempre fomos protagonistas também a nível de Estado. Já lançamos candidatos, como o ex-prefeito Francisco Gerardo, o doutor Silvio, o próprio Firmino também, já colocou o seu nome à discussão, o Luciano Nunes, tantos outros. E agora, nessa eleição, nós estamos conversando com outros partidos. Acreditamos que nós iremos estar do lado daquilo que for melhor para o Estado do Piauí. Estamos conversando, o nosso presidente Luciano, junto com toda a nossa direção estadual, o municipal, através do nosso Edson Melo, vereador, também estamos participando de conversas e, logo, logo, nós estaremos anunciando para a cidade, para o Estado do Piauí, onde nós estaremos, principalmente, defendendo aquilo que é melhor para a nossa cidade, aquilo que é melhor para o nosso Estado, que é o bem da nossa população. Muito obrigado ao vereador Paulo Lopes, do PSDB. De Terezinha, vereador, já está inscrito lá no canal Tony Rodrigues, além da notícia? Com certeza, isso é uma honra, é um prazer. E estamos juntos, na hora que prezar, Tony, estamos à disposição. Grande abraço ao nobre vereador, muito obrigado ao senhor. Obrigado.